É treta, colegas, é treta! Domingou com uma treta que eu tô tipo, what? Primeiro ignora minha cara sem maquiagem, tá gente? Domingo, no meio do feriado, não tem que passar maquiagem não, colegas. Vocês que lutem, tamo junto. Mas, gente, eu contei toda essa tour lá no meu Instagram até a noite, foi a noite toda, madrugada, postando pra vocês. Então me segue lá no Insta, que eu tô sempre atualizando vocês os babados, arroba Dripaz. E no TikTok também, que eu também conto as tretas, tá tudo agora por lá também, Dripaz OF, OF de oficial, só a letrinha, OF, Dripaz OF, tá bom? Mas, gente, olha essa tour envolvendo doutora Deolane, aliás, eu postei um vídeo essa semana que a doutora Deolane foi criticada pela roupa, que ela foi lá ter uma audiência com o juiz, que ela é advogada, né, gente, com cropped por baixo e não pode usar esse tipo de vestimenta. Enfim, um caos, mas ela já tá metida em outra teta, meu Deus do céu! Mas foi o seguinte, gente, uma modelo, ela chama Juju Ferrari, eu não conhecia ela, tá? Ela postou um story respondendo sobre o que ela achava da Deolane, se ela tinha algo contra a Deolane. E ela falou que não tinha nada contra a Deolane, mas que não achava legal uma mulher que se promoveu e ficou famosa e aproveitou a morte de um cara, né, do MC Kevin, no caso, pra ficar famosa, né? Eu vou jogar esse story dela que começou essa treta toda. Joga! Eu não tenho nada contra ela, só que eu acho horroroso se promover em cima da morte de alguém. Fora que, além de ser mal educada, tem tudo isso, entendeu? Mas eu falo mesmo, porque é a minha opinião. Pois é, gente, como vocês viram aí, ela falou que, né, não concorda com uma pessoa que usou a morte de alguém pra ficar famosa e tudo mais. E aí que a doutora Deolane não gostou nada disso, falou um monte, e aí a Juju falou um monte, e foi uma troca de, gente, ofende aqui, ofende ali, ofende aqui, ofende ali. Foi um caos. Eu vou jogar tudo isso pra vocês. Só que eu acho, gente, que assim, a coisa não terminou legal, sabe? Terminou com a Juju expondo prints do MC Kevin, quando o Kevin conversava com ela, pedia fotos dela e tal. Gente, você expor um homem morto, cara, não tem sentido. Então, assim, eu não entendi muito bem, sabe? Porque a Juju criticou a Deolane por, né, segundo ela, usar a morte do Kevin pra ser famosa, mas ela tá lá expondo um homem que já morreu, gente, não tem sentido, sabe? Aí eu acho que pegou pesado. Expor print do Kevin, pra mim, é ridículo, porque ele não tá aqui pra se defender, sabe? Então aí já passou dos limites. E vocês vão ver que a Deolane fala numa hora que a Juju tava apagando as fotos do Instagram dela, porque a Juju tinha umas fotos no Instagram dela, gente, bem polêmicas, assim, que ela mostrava tudo, assim, o corpo e tal. Mostrava até demais, só joguei. E aí a Deolane falou sobre isso e ela começou a apagar correndo as fotos. Olha o Matur, vou deixar vocês com elas, porque a treta é boa e a gente gosta, só joguei. E aí, Brasil, tá puxado, hein? O povo gosta de falar de mim mesmo pra aumentar o engajamento. Tá fraco? O ser humano tá aqui empenhado na construção de uma obra pro senhor, mas o cão, quando ele não vem, ele manda o secretário, viu? A secretária, né? Querida Juju Ferrari, que de Ferrari só tem o vulgo, né? Que eu nunca vi na vida. Mas, enfim, quem é você? Digna de pena, te conheço por roubar maridos dos outros, por fotos nojentas, mostrando o corpo e, mesmo assim, as curtidas estão baixas, né? O engajamento, então, Jesus. Ô, mulher, vai orar pra Deus, vai. Vai pra ver se ele te liberta desse espírito de prostituição que tá feia a coisa, hein? Você é nojenta. Você é nojenta. Você não tem nada contra mim? Agora eu tenho contra você, tá bom? Respeito a minha história, que você conhece muito bem. Já a sua é digna de nojo. Aí a do Lani é o gancho, é soberbo. Olha lá, tá falando mal da quenga. O povo sabe, né? Bateu, levou. Aqui é assim, sempre será. Eu nem me importo de dar seguidores pra ninguém. A bonitona de ontem já ganhou um monte. O outro já ganhou um monte. Aí agora a quenga. Ai, caralho, viu? Tá puxado. Ai, deixa eu retificar os stories. Mostrando o corpo não, né? Mostrando as partes íntimas. E, mesmo assim, as curtidas tá ruim, hein? Vote na Juju. Pré-candidata a deputada. Ai, amor, é que você vai ganhar uns votinhos. Tá apelando, né? Tá bombando, então eu vim aqui pra falar com vocês também. Agradecer a querida doutora Deulane, que tá fazendo campanha pra mim, pra eu ganhar votos, como ela disse, que eu preciso. Pois é, doutora Deulane. A sua mídia, ela vai em cima de quê? Faz quanto tempo que você é famosa? Ah, eu acho que quatro meses, né? Você é famosa e já subiu pra cabeça total. É melhor você, tipo, calma aí, porque senão, meu... Não sei aonde vai dar a sua fama. Ah, a Kardashian que se segure. Meu amor, se eu quisesse biscoito, se eu quisesse fama em cima de mídia negativa, eu teria feito várias coisas, teria marcado várias pessoas e jogado vários prints na mídia. Coisa que não é do meu tipo, entendeu? E só isso que eu falei de você. Eu não tenho nada contra você. Só que eu tenho o direito de expressar a minha opinião quando alguém me perguntar. Então, você tá na mídia desde quando? Faz quatro meses, entendeu? Então é só isso que eu tenho pra falar pra você. Não importa o tanto de seguidores que você tem. A sua humildade tem que ser a mesma com mil seguidores ou com cem milhões, duzentos milhões de seguidores. Entendeu? Aprenda isso com a sua fama. Pra você não se dar mal por causa disso. Pra subir pra cabeça. Entendeu? Ninguém é melhor do que ninguém. Você não pode humilhar ninguém ou falar mal, debochar das pessoas. Porque agora você tem tantos milhões de seguidores. Isso aí não é nada, querida. Não é nada. Tá? Então, é só esse. A minha indignação de você era só essa. Tá bom? E beijos de luz. Se quiser continuar falando, continue que a gente faz as réplicas, as tépicas, o que você quiser. Tem mais uma coisa que eu tinha esquecido. Eu respeito todas as gurias que põem foto de biquíni, que põem a bunda pra cima, que faz o caralho a quatro. Que cada um, dentro do seu quadrado, merece respeito. Todas elas merecem respeito, independente. Tá? Então você não venha falar que... Ah, porque eu ponho foto mostrando partes íntimas que isso vai me ofender. Querida, isso é um recalque seu. Então, se ofende alguém, tá ofendendo muito mais você do que eu, tá bom? Aí agora, depois de ter me mandado, porque eu não tinha nem visto os seus stories. Eu fico mais impressionada ainda. Porque você falando que sabia do meu passado, isso significa que você já era minha fã antes. Então eu não sou tão desconhecida assim, né? Tão biscoiteira que nem você falou. Bom, agora chega, né, gente? Bora voltar a trabalhar, que as coisas não podem parar. E Tontom já tá baba, né, mamãe? Tontom já tá fome. São três filhos pra criar, então... Uma coisa não é fácil. Pagando as fotos do feed, Fusca. Ou... Ah, é Ferrari. Tá com vergonha? Que coisa, né? Ai. A saga continua. Então, agora a doutora resolveu me marcar. Eu não consegui te marcar, porque eu não te achei. Mas vou te marcar também, tá bom? Pra ficar igual. Que agora já virou já pessoal. Guria, eu não sei o que tanto você tem problema com roupa. Com meninas que trabalham com puta. Com... Eu não sei o termo que você usou, porque você usa uns termos mais chulos, né? Então, eu não sei que preconceito todo é esse, gente. Credo. É alguma fixação que tu tem por essas meninas. Eu acho. E outra coisa. Eu não sei o que tanto você sabe do meu passado assim também. Se você quiser falar alguma coisa, eu não sei. Talvez se você queira falar alguma coisa, pode falar. Fala e me marca. Pode falar. Fica tranquila. Fala mesmo. Fica tranquila. Fala tudo o que você pensa, o que você acha de mim, de todas as meninas. E... Eu não vou ficar batendo boca com você. Porque eu tenho classe. Deixa eu te falar uma coisa, Juju. Vai tomar no call. Você quis engajamento? Você teve. Você tá com 1,57 de engajamento. Eu vou deixar o print aqui. Tá combinadinho com os empresários? Vote na Juju. E ganhará call. Vai caçar o que fazer, ó. Rapariga. E outra. Ganhei seguidores mostrando a mulher que eu sou. Não foi meu rego, meu tabaco ou meus peitos, entendeu? Se as pessoas continuaram me seguindo, foi porque gostaram do meu conteúdo. Porque eu mostrei amor independente de tudo que tenha acontecido. Aqui é pago com suor do trabalho, né? Não cheirei card não, tá bom, meu amor? Beijos de luz pra você também. Que você alcança os seus objetivos. Sem falar da amiguinha, meu amor. É a terceira vez que você fala de mim nos seus stories. Eu estava deixando passar batido. Dessa vez, não. Quer seguidores? Toma, seguidores! Gente, o que eu fico mais impressionada é que ela acabou de ser criticada por causa de cropped e tal. E ela só frisa nisso. Biquíni. Chama as pessoas de rapariga. Isso é amor, né? É isso, é amor, doutora Deolaine? É amor? Eu não acho que é amor. Eu acho que você tá equivocada. Os seus seguidores te seguem porque você gosta de polêmica, porque você gosta de brigar, de bater boca. Por causa de amor, não. Porque isso daí não é amor, isso é ódio. Olha, que inteligente ela aproveitando o engajamento pra fazer uma publizinha. Que legal, hein? E outra. Conversa do Kevin de 2017 não adianta, né? Não adianta. Você tá assurradinha agora. Agora tá ruim. Tá ruim. Já foi melhor. Já foi melhorzinha. Agora tá ruim. Se uma agulha passar por perto, explode tudo. O bagulho tá feito. Esquece. E agora chega, né? Chega de biscoito, já tá 4,1. Bololô, velhinha do caralho. Dá engajamento pra porra. Chega. Tá bom? Agora fica aí falando. Que agora eu vou trocar o look pra ir pra segunda revoada. Esquece. Mãe tá estourada. Estourada. Quem acordou, acordou. Quem não acordou, vai dormir. Que já é 10 horas da noite. E outra. Não adianta apagar no print as partes que você fala. Que além de quem é burra. Você só deixa ali. Tô bem, graças a Deus. Você esqueceu de colocar a parte que você pergunta. Você tá bem? Pra dizer que não deu ideia, né? Santa. Agora chega de verdade. É que eu não me controlo. Minha boca é um barril de pólvora. Mas eu vou me trocar, tá, gente? Segundo look da noite.